Olá, tudo bem? Então, a questão é a seguinte, né? Coisa que não falam pra vocês aí é que o vírus está infectando os jovens também, que não têm imunidade e estão, enfim, de alguma forma, não se protegendo, não tomando os cuidados. O que acontece é que o vírus está pegando pessoas jovens aqui na Europa também. Então, a diferença entre o Brasil, né, e os países daqui... Aqui eu não vou falar a questão de nível de competência daqui, porque aqui também os caras estão comendo muita bola. Mas, mesmo assim, eles colhem os frutos do passado, que foi um passado bom, que tiveram governantes aqui que fizeram alguma coisa, e temos um sistema de saúde bom, né? Comparação com que o Brasil não tem nenhum sistema de saúde. O sistema de Brasil é um verdadeiro lixo, um verdadeiro caos. Então, assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte, se você não se imunizar, se você não tomar cuidado, você vai morrer. Não importa se você é novo ou velho, né? Se você fica escutando lives do velho da van, do careca da van, você vai quebrar tua cara também. Aquele cara só tá avisando o pagode dele. Ah, mas ele tem dinheiro suficiente pra fechar as lojas e sumir. É o que ele fala. Na verdade, é o seguinte, ele segue uma agenda. Então, se eles quebrarem aquela porgaria toda lá, ele vai ter dinheiro mesmo assim. Só que quanto mais, melhor, né? Então, assim, eu prefiro até que quebre, porque aí dá lugar pra comércio decente, né? Não pra essas lavanderias de dinheiro aí, desses sonegadores, né? Que ferram com a previdência e fazem você trabalhar como escravo, né? Então, tô aqui, ó, com meu copão aqui, ó. Isso aqui que outrora é usado pra tomar chope, tá usado pra tomar suco de laranja puro. Então, não é que eles compram no supermercado. Se bem que era nos Estados Unidos, quando eu tava lá, eu comprava desses potão de 5 litros. Vocês me viam nas minhas lives antigas, né? Então, eu tô aqui, ó, um potão aqui que é quase a mesma coisa. É no vidro e eu faço na hora aqui com o meu espremedor aqui, meu cheirador aqui, ó. Então, assim, coisa que não falam pra vocês é o seguinte. Os jovens estão sendo infectados também, por causa desse vírus. Se você não tomar cuidado, você vai passar seu vírus pra tua família e tudo mais, e você vai fazer com que eles estão, né, o que eles estão querendo é reduzir a população mesmo. Tirar os velhos, que pra eles é um ônus, na previdência e tudo mais, pra eles é um ônus. E a verdade é essa, né? Matar os velhos e não só os velhos, também como os jovens aí, eliminar a população. A verdade é essa, eles precisam atingir a meta deles até 2030. Você pode ver que aqui na Espanha, descaradamente, eles colocam agenda 2030. Agenda 2030 é redução populacional, de alguma forma. Carros elétricos. Já ouviu falar muito desse cara? Bom, deixa eu resumir. Qual que é o problema do carro elétrico? Além do carro elétrico gastar a nível de poluição, ele até polui mais por causa das usinas e tudo mais, né? São umas porcarias, cara. O custo é horrível pra manter, a desordemização imensa. Ah, mas isso com o tempo vai desaparecer, mas tá, tudo bem. Beleza, o que eles querem é o seguinte, é controlar. Tudo e qualquer cidadão, tudo e qualquer cidadão. Um carro elétrico vai ser muito mais fácil, se você não obedecer uma ordem psicopática deles aí. Eles dão um shutdown no teu carro, teu carro para em qualquer lugar, você perde o carro. A verdade é essa, entendeu? E vai estar tudo mapeado no futuro. Daqui uns 10 anos aí, você pode ver chips nos carros, vão controlar, eles vão poder fazer o que quiserem de vocês, encher vocês de multa, que é o que eles já fazem hoje com esses radares aí, por tudo quanto é lugar, que você não pode circular, que você tem que sustentar essas máfias aí, que são verdadeiras máfias, esses centros aí de verificação dos carros, entendeu? Pô, esses tempos atrás aí, eu tive que ir lá brigar umas 3 vezes com o cara para poder provar minha moto, porque ele inventou que tinha um barulhinho fora do normal da moto, e ele não queria passar a moto no ITUV, a ITV aqui, inspeção veicular. Eu tive que ir lá brigar com o cara umas 10 vezes para que ele passasse minha moto, e sem falar a questão do carro e tudo mais. Então é assim, meus amigos, não acreditem no Estado, eles mentem e mentem todo o tempo, não acreditem em pseudo-formadores de opinião, porque nenhum é honesto, todos eles estão recebendo de alguém, entendeu? Então é isso, né? É o recado que eu tenho para dar, valeu? Até mais, ó, se imunizar aqui, porque a coisa que vem pela frente é a pique é grande, hein?